Olá, sou Rosineide, professora da educação infantil do município de Lagoa Nova, no Centro Municipal de Educação Infantil, professor Avilazio Luiz Victor. E vou ler um trecho do livro de redação de Narizinho de Monteiro Lobato. Você lê de lá e eu leio de cá. Narizinho arrebitado. Narizinho. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pão Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta, que passa pela estrada e a vê na varanda. E se tira de costura ao colo e um óculos de ouro, na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Que tristeza viver assim, tão sozinha, neste deserto. Mas me engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovóis, porque vive em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia é a menina do narizinho arrebitado. O narizinho, como todos dizem. Narizinho tem sete anos e é morena, como chambo. Gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia em pequena. E Emília é uma boneca de pano, bastante desazentada de corpo. Emília foi feita por Tia Anastácia, com olhos retróis, pretos e sobrancelhas. Estão lá em cima que vem uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem até ao lado. Nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeia. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelo fundo do pomar. Suas águas muito apressadinhas e mexeriqueiras correm por entre pedras negras de linho. E Lúcia chama as Itias Anastácia do Rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho igazeiro, para dar farelo de pão aos labaredes. Não há peixe no rio que a não conheça. Assim que ela aparece, todos acordam em uma grande famintesa. Umas miúdos chegam pertinho. Os graúdos parecem que desconfiam da boneca, pois ficam resabiados a espiar de longe. E nesse divertimento, leva a menina horas até que a tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada. Narizinho, vovó está chamando! Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato Leia de lá, que eu leio de cá Uma vez Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passavam pelo céu, formando horas castelos, horas camelos. E já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos, um peixinho vestido de gente Estava de pé na ponta do seu nariz Vestido de gente, sim Trazia casaco vermelho, cartolinha na cabeça e guarda-chuva na mão A maior das galantesas O peixinho olhava para o nariz de Narizinho, com rugas na testa Como quem não está entendendo nada do que ver A menina reteve o fôlego, de medo de o assustar Assim, ficando até que sentiu cócegas na testa Espiou com o rabo dos olhos Era um besouro que pousava ali Mas um besouro também vestido de gente Trajando sobre casca preta, óculos e bengala Leia de lá que eu leio de cá Lúcia imobilizou-se ainda mais Tão interessante estava achando aquilo Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente Muito boa tarde, senhor príncipe, disse ele Viva, mestre Cascudo, foi a resposta Que novidade traz vossa alteza por aqui, príncipe É que lasquei duas escamas do filé E o doutor caramujo me receitou ares do campo Vim tomar o remédio neste prado que é muito meu conhecido Mas encontrei cá neste morro que me parece estranho E o príncipe bateu com a biqueira do guarda-chuva Na ponta do nariz de Narizinho Creio que é de mármore, observou Os besouros são muito entendidos em questão de terra Pois vivem a cavar buracos